E ha 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 ha, salve salve meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo delicioso, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que vocês estejam, eu sou Matheus Menezes e meus amigos peço já logo de cara desculpas pelo grande hiato, mas haviam problemas técnicos, problemas de ring light e de outras coisas, mas já foram sanados e cá estamos de volta e como vocês estão vendo pelo título, não vai mentir né, hoje é dia de unboxing delicioso aí da Clubbox número 57 né, então venha cá, vê que eu já demorei demais, olha quem estava aqui cativo esperando a gente com muito carinho, sempre está pesado, então coisas boas vão aparecer aqui com certeza galera, então olha, antes de tudo quero saber se todo mundo está bem, deixem aí nos comentários se todos estão bem, estão respeitando a fila da vacinação, nada de furar hein, estou de olho em vocês, eu estou aguardando a minha vez, que até agora ainda não chegou, então continuem, até mesmo quem esteja vacinado se protegendo, porque não dá pra brincar, não é verdade galera, então vamos que vamos que não fode parar aqui, isso aqui já esperou demais, então olha, quando vem pesado assim, a gente sabe que vem coisa boa, porque vem leve também, que vem coisa ruim, mas o peso deixa o mistério maior, então vamos lá, vamos lá para o nosso ritual de sempre. Cheiro de caixa, dessa vez pode rolar que ela ficou quietinha esperando por tanto tempo, então não tem mais coronavírus em canto nenhum, então vamos deixar aqui do lado, que eu já estou vendo que tem uma camisa e aqui tem um spoiler, que a gente não quer saber, então acertei a número 57, então vá para lá, talvez a gente inovar alguma coisa, mas a gente sempre sabe que é um pouquinho difícil, então vamos começar pelo primeiro item, ah, o tema desta Clubbox 57 é tempos de violência, então, vocês já podem imaginar o que está rolando por aí, antes de mostrar a camisa que vem, que é a primeira que já está logo aqui em cima, eu estou usando uma que vem na Clubbox, olha só, aqui ó, a nossa maravilhosíssima Amelie Poulain, eu não sei falar francês, mas sei que significa, são tempos difíceis, também não quero assassinar o francês, né, são tempos difíceis para os sonhadores, são tempos difíceis para todos nós, então espero que tudo fique bom logo para todos, né galera, então vamos lá, que o primeiro item que nós temos aqui, é uma camisa, vocês já estão vendo até o que tem aqui, né, vamos lá, camisa branca, vocês sabem que eu sou fã de camisa preta, mas branca também é uma cor que realça, ainda mais dependendo do tipo de arte, eiii, meus amigos, como eu falei, o tema da box é, tempos de violência, e ah, se vocês não conhecem a Clubbox, links na descrição para o Instagram deles, corram lá e assinem, vocês sabem que é uma das minhas favoritas, né, E galera, se é tempos de violência, não tem como falar de Tarantino, então olha essa camisa que tem aqui, que veio, olha só, esta estampa aqui, acho que está dando para ver aqui tudinho, né, temos a espada Hattori Hanzo, clássica aí de Kill Bill, né, da nossa querida Beatrix Kiddo, vulgo noiva, se você só viu um, né, nessa altura do campeonato não é mais spoiler, então, né, Temos aqui, temos aqui, Canja Aluguel, Pulp Fiction, Jack Brown, Kill Bill Vol. 2, A Prova de Morte, Bastardos Inglórios, Django Livre, Os Oito Odiados e Era Uma Vez em Hollywood, meus amigos, ó, nem precisa colocar Kill Bill 1, né, porque já tem a espada aí, né, então já fica subentendido, ah, a gente, claro que a gente vai vestir, não é verdade, vamos lá, vamos lá, cá estou eu de volta, de manto novo, olha aí galera, já estamos aqui, dá para ver até a espadinha aqui, é que o ângulo da câmera não favorece muito, mas ó, que coisa linda, já estamos, né, aí armados, parapetados, bem vestidos e arrumados, claro que depois vocês vão ver das minhas postagens do feed no Instagram, essa camisa sendo usada, muito bem usada, né, e dando continuidade nós temos o DVD, que vem, né, da linha Classic Line, né, dentro do tema, e esse filme eu amo, galera, de paixão, Nikita Criada Para Matar, galera, filme do Luc Besson aí, grande Jean Reno, vejam, é difícil eu falar assim de filme sem dar spoiler, mas às vezes filmes clássicos também ficam com spoilers, porque às vezes as pessoas passam desapercebidas, não dão mais valor no que vem atrás e tudo, mas assistam, excelente, mais um para a nossa coleção aí, Nikita, é excelente, uma excelente escolha, né, da Clubbox aí para compor o tema, né, então vamos que vamos! Então, dando continuidade, temos o livro, e que surpresa, e que livro, meus amigos, Aliança do Crime, mais conhecido também como Black Mass, é o título também, e é o título do filme, quem não está prestando atenção, esse aqui é o nosso querido Johnny Depp, aqui, esse filme eu vi no cinema, eu não sei até hoje, porque a academia não indicou o Johnny Depp ao Oscar, a gente fala às vezes que vai rolar uma maracuta e que sempre rola na academia, que acontece se a gente vai abrindo aqui para falar, né, e Aliança do Crime é um filme baseado na história real do gangster aí, James White e Bolger, né, e olha, eu fiquei com medo do Johnny Depp nesse papel, ele interpretou excelentemente, fora daquele estereótipo meio patetão, de Piratas do Caribe, de outros filmes que a gente conhece, meio, é, sabe, esse aqui, eu acho que se tivesse indicado ele ao Oscar, o Leonardo DiCaprio não teria ganhado pelo regresso, eu digo para vocês, não que o Leonardo DiCaprio não tenha merecido, ele já merecia ter ganhado o Oscar muitas outras vezes, muito mais tempo atrás, mas esse aqui, acho que deixaram de fora que era para não ter uma concorrência, galera, livro novo, livro de um filme incrível, que eu adoro, A Terrível Aliança entre o FBI e o White e o Bolger, um dos mafiosos mais conhecidos da história dos Estados Unidos, livro que deu origem ao filme homônimo Aliança do Crime, dar a vida do lendário gangster, James Bolger, um dos criminosos mais cruéis e notórios da história dos Estados Unidos, aterrorizante, uma das melhores leituras do ano, Dick Lear e Gerald O'Neill escreveram como romancistas experientes, emendando uma cena chocante atrás da outra, numa tapeçaria com o pior da corrupção dos Estados Unidos, foi o Doug New York, Post que disse isso, e o outro dizer aqui, mostra como a integridade do FBI pode ser frágil quando os mocinhos perdem a noção da verdade, das regras e da lei do The Washington Post, galera, leiam esse livro, vejam esse filme que vocês não vão se arrepender, e tem fotos aqui dentro que eu já olhei aqui, peraí, 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 cadê, 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 olha só, tem fotos e fotos reais ainda deles e tudo, vocês vão ver, e vamos para aquele nosso ritual, pessoal, porque livro novo é um dos melhores cheiros que tem, né, tipo carro novo, tênis novo, então, cheiro de livro novo, eu adoro, que delícia, ah, cara, porra, Clubbox mandou bem zaça, esse daqui foi dois pezão no peito, ó, excelente, vamos para o próximo item, é um postal, Bacurau, mas é um postal giant, big, maior, São Lunga de Bacurau, galera, olha aí, para quem já viu Bacurau, se for, vá na paz, Bacurau é um excelente filme, a galera não dá nada, às vezes, dez dele, mas assistam que vale a pena, gostei bastante, e tem aqui atrás, oração, aqui eu digo que é um postal, ó, olha só, legal, galera, muito bom, sempre falo que é bacana esses tamanhos alternativos, que às vezes você não tem espaço na prateleira, né, na parede para colocar post, tem o que o diga, né, aqui, então, né, sempre muito bem-vindo, arte excelente, aquele papel estilo fotográfico muito bonito, e vamos para o último item, que também tem a ver com o postal, que é mais uma camisa, galera, temos uma camisa amarela, né, uma camisa yellow taperebar, aí, e, olha lá, temos uma camisa, justamente do que estávamos falando agora de Bacurau, né, temos uma camisa aí, né, de São Lunga de Bacurau, como é que eu estou ajeitando aqui, com muito tempo dobradinha, com a diferenciada amarela, né, chama bastante atenção, e olha só, a mesma arte do postal aí, excelente qualidade, ó, São Lunga de Bacurau, pessoal, encerrando aí a nossa Clube Box número 57, Tempos de Violência, é claro que a gente vai vestir essa aqui também para a gente se despedir de vocês, peraí, agora sim, ó, vestidinhos armados e parapetados, olha só que muito bom, né, galera, e vejam Bacurau, né, é uma ódio aí, não menosprezem o povo do interior, não sejam, né, trouxas com o povo do interior, que vocês mal sabem o que pode acontecer com vocês, ó, e é isso aí, meus amigos e minhas amigas, espero que tenham gostado de mais este vídeo, e se gostaram, não esqueçam aí de deixar aquele like delicioso, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais aí no Instagram, se vocês estiverem assistindo aí, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, sempre são todos muito bem-vindos, saibam também que o Clube de Canal já está funcionando aqui no YouTube, então se você quiser ser membro e dar uma ajudinha para a gente aí mensal, é só clicar em Seja Membro aí embaixo e ajudar como pode, se não puder ajudar, ajude dando like, ajude compartilhando, se inscrevendo, comentando, só a presença de vocês e o carinho já é maravilhoso, beleza, galera? Então, como sempre, até o próximo vídeo, um grande abraço, fiquem na paz e... HA 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 HA!